Boa noite a todos vocês, o primeiro samba que eu vou cantar se chama Voz do Samba e eu dedico a todos os artistas presentes aqui no palco e aqui na plateia nessa noite. Voz do Samba e eu dedico a todos os artistas presentes aqui no palco e aqui na plateia nessa noite. Voz do Samba e eu dedico a todos os artistas presentes aqui no palco e aqui na plateia nessa noite. Voz do Samba e eu dedico a todos os artistas presentes aqui no palco e aqui na plateia nessa noite. Aplausos. Aplausos. Aplausos.